Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara e essa é a nossa aula de Geografia voltada para o segundo ciclo da EJA. Hoje nós vamos falar sobre o espaço natural. Trarei um pouco sobre os conceitos e aprenderemos sobre eles no nosso estado, o Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos esses assuntos, eu preciso passar algumas informações. Enquanto isso, você pode aproveitar para marcar sua presença usando o QR Code que aparece em sua tela. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular. É muito importante para nós sabermos da sua participação. Não deixe de confirmar sua presença, ok? Aos professores e professoras que acompanham nossa aula, ela é de Geografia voltada para o segundo ciclo da EJA, como já dito. O nosso eixo temático é mundo do trabalho. O objetivo de aprendizagem, reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo da nossa aula, compreender características do espaço natural como relevo, água, vegetação e o clima. Informações passadas, vamos retomar a nossa conversa, pessoal? Para começarmos, quero que você pense aí sobre o local em que você vive e me responda. Nele há mais lugares planos, retos, ou há mais lugares altos, assim, com morros. E a escola em que você estuda? Ela fica em um lugar mais plano ou mais alto? O relevo, falando de uma forma mais simples para entendermos, é o conjunto de formas que podemos observar na superfície terrestre. Uma espécie de modelamento, ali, um formato, digamos assim. Como, por exemplo, as características, região mais plana, né, ou mais alta, que você pode observar aí sobre o local em que você vive ou mesmo onde fica a sua escola. Essas características também fazem parte do relevo. Vamos ver agora alguns tipos de relevos diferentes? Montanhas. Formam um tipo de relevo que tem por característica principal as maiores altitudes, as mais altas elevações da superfície terrestre. Temos também aqui na tela um exemplo de relevo montanhoso, como você pode observar. Outro tipo de relevo são as planícies, que são áreas mais retas, mais planas, menos acidentadas, né, com menos ondulações, digamos assim. Planas, planícies, né, como o nome já nos possibilita associar, ligar. Essa foto que podemos ver na tela nos demonstra um tipo de planície. Temos ainda os planaltos, como um outro tipo de relevo. Os planaltos são áreas elevadas, que alternam partes planas e mais onduladas, né, que revezam essas áreas. Embora tenha algumas partes mais elevadas, esses espaços estão bem abaixo das montanhas, daí a sua diferenciação, não tem aquela tamanha altitude. Podemos acompanhar aqui na tela a imagem de um espaço com esse tipo de relevo, os planaltos. E existem também as depressões. As depressões são regiões de pequena altitude, algumas vezes podendo estar até mesmo abaixo do nível do mar. São áreas mais rebaixadas, como podemos observar aí na imagem apresentada para vocês. Vamos analisar os tipos de relevo juntos agora? Temos aí uma ilustração que demonstra, afinal, não é uma imagem real, né, mas nos permite ter um pouco mais de noção sobre os tipos de relevo. Como você pode ver, temos as montanhas com grandes elevações, maiores, mais altas, bem acima do nível do mar. As montanhas antigas têm esse formato porque já sofreram por muitos anos a erosão, causada por processos da natureza, chamado intemperismo, diferente o nome. E as montanhas recentes ainda não sofreram essa erosão, por isso tem normalmente o formato no topo mais pontiagudo, né, mais afiado. Logo abaixo, temos a representação dos planaltos, com doações, elevações mais baixas que as montanhas e também com menores altitudes. Depois, vemos a planície, com perfil mais reto, né, mais plano. E por fim, temos a depressão, com áreas mais rebaixadas, que podem estar até mesmo abaixo do nível do mar, como eu havia dito para vocês. Agora que aprendemos sobre alguns tipos de relevos, vamos pensar quais desses podemos encontrar em maior proporção aqui no estado do Espírito Santo? Será que aqui no nosso estado, temos quais dessas formas de relevo como predominantes, as principais? Você sabe? Bom, quem pensou que encontramos mais planícies e planaltos, acertou. Lembra que eu te perguntei se na região em que você mora, há mais regiões onduladas, altas ou mais regiões retas, planas? Aí você pode fazer associação, né, ligar isso com as características do relevo que nós aprendemos. Vai depender de região para região. E aí essa vai ser uma resposta pessoal. Temos dois exemplos aqui na imagem que mostram esses tipos de relevo aqui no nosso estado. Na primeira imagem nós temos a região dos Pontões Capixabas, que fica em Pancas, um exemplo de região de Planalto. Já na segunda imagem nós temos um exemplo de Planície, que fica localizado em Itaúnas, no município de Conceição da Barra. O bom é que trazendo, por exemplo, o nosso estado, nós podemos compreender melhor esses conceitos, essas ideias, não é mesmo? Vamos falar sobre a hidrografia agora. Mas o que será isso? Você sabe? Hidrografia é um dos ramos da geografia física, que estuda as águas na superfície terrestre, sejam elas dos oceanos, mares, rios e etc. Vamos pensar sobre a água no nosso estado, então? Você sabe o nome do oceano que banha o nosso país, o Brasil? Hum, é o oceano Atlântico. Como você pode ver aí no mapa que aparece, ele banha toda a costa brasileira. Consequentemente, é ele que banha o Espírito Santo também. E quanto aos rios? Sua cidade tem algum rio que passa aí por ela? Há alguns rios bem importantes no nosso estado, que abastecem a muitas pessoas com água potável, ou seja, água que pode ser considerada própria para o uso. O principal deles é o rio Doce, que tem aproximadamente, mais ou menos, 853 quilômetros de extensão. Enorme, né? Ele, inclusive, nasce lá em Minas Gerais, outro estado. E deságua no oceano aqui no nosso estado, lá no município de Linhares. Temos também alguns outros rios importantes no estado, que são o rio Jucu, Itabapoana, Itapemirim, São Mateus, Santa Maria da Vitória, por exemplo, dentre alguns outros mais. Bom, já falamos um pouco do relevo e da hidrografia do Espírito Santo. Agora vamos falar sobre a vegetação. A vegetação é a cobertura vegetal, né? O conjunto de plantas que cobre certa região. Os tipos de vegetação variam de local para local, de acordo com as variações de temperatura e umidade característicos de cada espaço. No Brasil, temos vários tipos de vegetação. Na imagem 1, nós temos a floresta amazônica, que é muito densa, com uma variedade imensa de plantas e vegetais. É a maior que há em nosso país e está localizada em estados como Amazonas e Amapá, por exemplo. Além de outros. Já na segunda imagem, nós temos aí o Pantanal, que é marcado por várias áreas alagadas. As cheias possibilitam a manutenção da vida e o surgimento de vários tipos de plantas diferentes. É encontrado em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Claro que no Brasil há muito mais, mas vamos compreendendo esses conceitos aos poucos, ok? Mas e no Espírito Santo? Qual será o tipo de vegetação que é predominante por aqui? Se você disse Mata Atlântica, acertou! Sua formação é muito diversa, abrigando várias espécies de plantas e também de animais. Infelizmente, hoje é o tipo de vegetação mais desmatado devido aos processos de urbanização, o surgimento das cidades. Vamos observar então essa imagem aqui que aparece na tela para vocês? Nós temos uma foto do Convento da Penha, que fica em Vila Velha, visto de cima para baixo. Talvez você até tenha tido a oportunidade de conhecê-lo. Essa vegetação, que é em volta dele, é parte da vegetação de Mata Atlântica, do pouco que ainda é preservado na região. Agora vamos falar sobre o clima. Você já sabe o que significa? O clima é o comportamento e as condições de variação do tempo, de acordo com longas observações dos fenômenos ocorridos na atmosfera terrestre. Falando assim de uma forma mais simples para a gente entender. Vamos pensar juntos aí. Como que é o tempo geralmente na sua cidade? Chove muito? Faz muito frio constantemente ou as temperaturas variam? Faz muito calor? Você sente como seco ou úmido o ar? No Espírito Santo temos temperaturas médias de 23 graus, de modo geral, né? Com períodos mais chuvosos, em especial na estação do verão. Considerando essas e outras características, o clima do estado é tido como tropical úmido. É chamado assim. Veja quantas coisas legais nós aprendemos até aqui. Legal, né? Mas você sabia que existe um profissional que estuda tudo isso e nos permite obter essas informações a partir das suas pesquisas? Sim, pois é. É o geógrafo. Esse profissional estuda as relações entre os espaços, as comunidades, os seres humanos e as interações sociais ocorridas. Parte do trabalho é analisar e registrar dados sobre aspectos da superfície da Terra. Como, por exemplo, o clima, vegetação, aspectos ambientais, recursos hídricos, solo e etc. Graças a estes estudos, podemos compreender sobre esses conceitos e como eles estão presentes nas nossas vidas, nos espaços em que ocupamos e também nas nossas relações. Bacana pensarmos nisso, né? Bem, e agora que tal fazermos uma atividade para fixarmos melhor os nossos conhecimentos? Vamos começar pelo relevo. Preparados? Preparados, temos na tela quatro imagens que apresentam diferentes formas de relevo. E do outro lado, os nomes dessas formas. Vamos ler juntos as opções de relevo que estão aqui escritas? Bom, então, nós temos ali no primeiro quadro, planície, depois montanha, depressão e, por fim, planalto. Sua tarefa será associar, que quer dizer, ligar as imagens aos tipos de relevo que nós temos aqui nas imagens, certo? Lembrando, então, vamos lá. Planície, montanha, depressão e planalto. Observem atentamente. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, vamos analisar juntos, estudantes. Na primeira imagem, nós vemos grandes elevações, certo? Portanto, nós podemos relacionar a montanhas. Acertou? Quem pensou em montanhas para essa imagem? Então, vamos para a segunda. Nela, nós temos ao centro uma parte mais rebaixada, de pouca altitude. Nós temos, então, uma depressão. Sim, isso mesmo. A palavra depressão podemos associar à imagem 2. Vamos para a terceira imagem? Vamos analisar. Bom, nós temos uma região plana, mais reta ali, né? E a qual tipo de relevo nós podemos relacionar? A planície. Temos, então, nessa imagem, características de uma planície, com terreno reto e plano. Excelente! E para finalizar essa questão, temos a imagem 4, onde podemos perceber elevações e ondulações. Perceberam? Assim é possível ligarmos ao relevo de planalto. Isso aí, pessoal! Muito bem! Temos, assim, as quatro formas de relevo que nós estudamos hoje. Prontos para a próxima questão? Vocês se lembram qual tipo de vegetação é predominante aqui no Espírito Santo? Nós falamos sobre isso hoje na nossa aula, certo? Vegetação com grande diversidade de plantas com árvores altas. Lembraram? Vou dar uma dica aí. Mata o quê? Pense aí. Então, sua tarefa será procurar no Caça Palavras o nome desse tipo de vegetação. Eu vou te dar aí um tempinho para você procurar. Tchau, tchau! E aí, galera! Encontraram o nome do tipo de vegetação presente no nosso estado? É a mata... Mata Atlântica, certo? E no nosso Caça Palavras? Onde que nós podemos encontrar, hein? Ah, bem aqui! Agora onde está marcado, né? E você encontrou? Muito bem! Ali onde se inicia no M de mata, M de Maria, M de morango. Isso aí! Agora vamos para a nossa terceira e última questão de hoje. Continuando aqui no Caça Palavras... Qual é o profissional que analisa e registra dados sobre aspectos da superfície da Terra, como, por exemplo, clima, vegetação, espaço e as relações? Também falamos disso hoje. Está fresquinho aí na memória. Segue a dica, hein? Vamos lá! É o G... Chega! Eu não vou falar mais. Tempo para você achar a palavra aqui na tela no Caça Palavras. Tchau, 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 tchau! E aí, segundo ciclo, encontraram a palavra? O nome desse profissional é G... Geógrafo, né? Lembraram? Ele é um dos profissionais que estuda e analisa os aspectos de que falamos. Relê, hidrografia, vegetação, climas, relações e etc. Então aí, nós vemos agora onde está a palavra. Está bem aqui onde nós marcamos. Geógrafo, está vendo? Ali iniciado com a letra G, assim como em geografia, em gelo e também em girafa. Excelente, pessoal! Bom, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e aprendido muitas coisas novas. Não se esqueçam de marcar a presença em nossa aula, apontando a câmera do celular para o código QR que está na tela, ok? Espero vocês em uma próxima aula. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto